A história do Banco da Amazônia está diretamente relacionada com o desenvolvimento econômico da região amazônica nas últimas sete décadas. Mas o surgimento da instituição demonstra o seu importante papel também na economia mundial. Década de 1940, a instituição nasce em plena Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de financiar a produção de borracha aos países aliados. Naquele momento, os japoneses dominavam as principais fontes produtoras situadas na Ásia. E a Amazônia era o único lugar no mundo livre em condições de fornecer a goma elástica. A partir do Acordo de Washington, firmado entre Brasil e Estados Unidos, o Decreto de Lei nº 4.451, de 9 de julho de 1942, cria o Banco de Crédito da Borracha, com participação acionária dos dois países e o desafio de revigorar os seringais nativos da região. Em 1950, através da Lei nº 1184, de 30 de agosto, o Governo Federal transforma o Banco de Crédito da Borracha em Banco de Crédito da Amazônia S.A. A partir de 1966, assume o papel de agente financeiro da política do Governo Federal para o desenvolvimento da Amazônia Legal, já com o nome Banco da Amazônia. Lei nº 5.122, de 28 de setembro de 1966. Em 1974, é alçado agente financeiro do Fundo de Investimento da Amazônia, administrado pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, atuando na expansão da fronteira agrícola e no avanço da industrialização regional. Como gestor do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO, criado em 1989, possibilita ao mini, micro e pequenos produtores e empresários da região o acesso a uma fonte permanente e estável de financiamento de longo prazo, com encargos diferenciados, resultando no crescimento de postos de trabalho e da geração de renda. No século XXI, com atuação voltada para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, modernização tecnológica, expansão da rede de atendimento e foco no cliente, tanto pessoa física como pessoa jurídica, ampliação da responsabilidade socioambiental através de programas corporativos, bem como o patrocínio de ações culturais, esportivas e sociais. Novas fontes de recursos. Novas fontes de recursos. Novas fontes de almoha magic Açaí é um structure alexa da Ecthingio da C CPA. O que é isso?